A Itaipu Binacional está transformando Foz do Iguaçu num polo de desenvolvimento regional e exemplo para o país. A atual diretoria brasileira da usina remodelou o papel estratégico da maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Reestruturou toda a gestão para cumprir a missão dada pelo presidente Jair Bolsonaro no começo de 2019. Cada centavo economizado é direcionado para obras estruturantes, que vão deixar um legado decisivo para a região e ajudar na retomada econômica do país. Projetos que seguem orientação do Ministério de Minas e Energia e tem como parceiro o governo do estado do Paraná. São investimentos que passam de R$ 1 bilhão. Ponte da Integração Brasil-Paraguai, 30% das obras concluídas. A Perimetral Leste, que vai ligar a BR-277 à Ponte da Integração, começa a sair do papel. Será o fim dos caminhões na região central de Foz do Iguaçu. Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Duplicação da via de acesso. Ampliação do pátio de manobras de aeronaves. E ampliação da pista de pouso e decolagem. Obras para transformar o aeroporto num hub turístico e logístico da América do Sul. Itaipu também resolveu por fim a uma reivindicação de mais de 20 anos da comunidade. A duplicação da BR-469, a rodovia que leva as cataratas do Iguaçu e ao aeroporto. Itaipu assumiu ainda outras obras estratégicas. A construção do mercado municipal de Foz do Iguaçu, além de calçadas, ciclovias e pistas de caminhada. A empresa atuou forte em ações voltadas à prevenção e ao tratamento da Covid-19 na região oeste. Foram destinados 24 milhões de reais. Ainda na área de saúde, mais de 70 milhões de reais serão aplicados na ampliação e modernização do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Vale lembrar também a contratação de mais de 700 bolsistas e o apoio financeiro a mais de 70 entidades sociais. Itaipu mostra a energia e liderança para fazer a economia girar, com ações práticas, responsáveis e concretas. É a mensagem de otimismo e fé no futuro. É a mensagem de Itaipu para o povo brasileiro e para o mundo.